E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o policial Patife, estamos aqui hoje jogando com o Hernandes Olha essa Ford F-150 que eu instalei, moleque Olha que bagulho insano Essa é muito louca, para com isso, velho Se liga, olha Caraca, o bagulho é muito agressivo, mano É muito agressivo, tudo isso para garantirmos a segurança dos... Opa, já temos aqui, tem tiros em Rove Beach, simbora Tudo para garantir a segurança dos cidadãos de Liberty City Na nossa totalmente excelente série policial Patife Lembrando, se você gostar, não esquece de avaliar ela, deixar no seu joinha o seu favorito Caraca, o que é isso aqui? Ah, olha, os caras da Uzi de novo, velho Os caras da Uzi de novo, os caras da Uzi de novo, viado Vai, 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 bora, 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 bora Caraca, velho, o bagulho está louco aqui, olha, olha Como assim, mano, como assim, como assim Deitamos um ali, deitamos outro ali Ai, caralho, caralho, caralho Boa, garoto Mano, são os caras, são os caras, são os italianos de novo, velho São os italianos de novo Caraca, moleque O bagulho já começou frenético aqui hoje, hein, mano Nossa, eu estou matando para caralho, viado Olha só, ó, 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 ó Caraca, velho Os caras deviam estar puto Que a gente pegou a arma deles da última vez, né Olha, mano Que loucura, velho Que loucura, que loucura Que loucura Sério Mano, nem começou e já foi frenético já o episódio Os mesmos caras aí daquele tráfico da Uzi No começo da nossa série Eles estão aí de novo, dessa vez, com algumas pistolas Glock E, cara, eles devem estar putaços com a gente Porque a gente pegou a arma deles, né Mano, estamos mexendo com uns bandidos da pesada aqui Cola aí, cola aí Ah, moleque Olha esse carro, velho Caralho, essa patrulha vai ser a mais legal de todas, mano Sério Deixa eu passar por aqui Deixa eu ver se... Ah, a sirene dele não liga, né Eu preciso instalar a porra do... Do mod das luzes lá Sem maldade Porque é muito, muito Dá muito duro ficar sem sirene Bom Opa, mais um, caralho Tem mais um Tem um suicida Temos um suicida para resolver Simbora Suicida... Caralho, a noite de hoje está frenética, hein, mano Eu dormi um pouquinho mais no jogo Então, é... Está mais de madrugada, né Opa, passei Passei, 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 passei Vamos chegar sem fazer barulho para não assustar o cara, certo? Aí, está ali, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Calma Parou, 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 parceiro Parou, 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 parou Fica tranquilão Errei, errei, errei Errei, errei, errei Acertei, acertei Meu Deus Ah, eu perdi o ritmo Puta que pariu, velho Puta que pariu O cara se matou, mano Puta que pariu O cara se matou, velho Que merda Pelo menos eu troquei de arma A arma dele é da hora Aqueles revolver pesadão Puta que merda Deixa eu ver se consigo chamar os médicos aqui Deixa eu ver se eu consigo Ó, vamos ver Pera aí, eu não chamei os médicos não Estou tratando ele Estou paturando a mão no pau dele Ele pegou no pau dele Na teta agora É, eu acho que não Ai, ai, mão no pinto Mão no piru, mão no piru É Eita, porra Que isso, velho O cara está louco, mano Chega Está morto, está morto Tchau Eu não vou ficar bichando isso aqui não Vambora, parceiro Eu tentei, velho Eu usei argumentos errados O Hernandes não é muito bom Porque o Hernandes, ele é latino Então ele começou a falar espanhol com o cara Aí o cara se matou Não adiantou muita coisa, né Olha esse carro, que louco, velho Vem, parceiro Bom Então vamos dar mais um rolê Vamos continuar nossa patrulha Está amanhecendo o dia Que beleza, né Acho que esse é um dos primeiros episódios aí Da patrulha do policial apatífico Que é de dia, né Vamos Ai, ai Desculpa, moça Vamos dar um rolezinho aqui de carro, certo E vamos continuar procurando aí Qualquer Qualquer pessoa, né Ah, no último episódio eu falei Que eu ia lá para outra cidade Só que quando eu estava indo, né Bugou Cara, olha esse carro, sério Bugou Os carros do jogo, né Bugou bonitamente Assim Aí eu acabei precisando Sair do jogo Fechar, abrir de novo Eu falei Ah, mano Acho que eu vou deixar de dia Tal, para gravar um pouquinho diferente E a ronda de dia Pelo jeito aqui é pauleira, né Velho Vamos continuar dando um rolê aí Por enquanto o trânsito está tranquilo Eita Desculpa aí, moço Opa Mais um chamado Tem problemas domésticos Aqui na vizinhança Caraca, mano Demorou Tranquilo Ai Desculpa, polícia Desculpa, companheiros de trabalho Não é mais a polícia Agora são companheiros de trabalho Vamos lá atender mais esse chamado E vamos ver o que pode estar acontecendo lá O que pode ser tão tenso assim É mais uma briga de casal É mais um cara que eu vou ter que provavelmente Tentar a porrada Porque está batendo em mulher, né Com certeza Eita, não é não Não é não, 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 não Tem uma galera aqui Tem uns mendigos ali, velho Vou entrar com cuidado aqui na região Porque às vezes pode ser um bagulho sério Vem Vem cá, vem cá, vem cá Cadê? 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 Eita, porra! Olha, agora é a mulher, moleque Caraca É a lei Mario da Penha Agora quem estava batendo era a mulher, viada Pera aí, eu quero prender ela Não vou, não vou Não, 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 não Não, 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 não O que é isso? Parou, 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 piranha Parou, piranha Para Para Tá maluca? Sai, 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 sai Tá presa, tá presa Tá presa Parou, 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 parou Parou Parou, moça Parou Ui, ela tá fugindo, velho Não vou deixar ela fugir, não Aí, caralho Prendi ela Porra, que folgada, mano Caraca Vamos chamar transporte Para levar ela Ih, ele tá Ele tá revistando ela Que saco Não era pra revistar O Hernandes é meio confuso, né, velho É um policial meio confuso, né Vocês podem perceber Ele não sabe se ele quer passar a mão na gostosa Não, não Como assim? Não é ok, não Vem cá Não, não sou pervertido Sai, ela levou um tiro no pé E tacou a mão na barriga Gente, eu preciso prender essa mulher Prende ela, mano Peraí, eu tô tentando prender ela Mas ele não tá prendendo Que raiva Ah, eu vou levar eu mesma lá pra delegacia Vai Vem, mulher Vem, vem, vem Vamo, vamo, vamo Ela correu Ela causou Ela bateu no cara Lei o Mario da pena Vamos levar ela pra delegacia Olha o meu carro, mano Que louco Toda hora que eu chegar nesse carro Eu vou falar que louco Esse carro aqui é uma viatura vermelha, velho É muito da hora Vem, vem, mulher Eu vou te levar pra cadeia É, você tá maluca, tia Você é uma folgada, mano Minha folgada Gostosinha, gostosinha Vai folgada pra caralho Ai, ai Sou muito motorista, velho Para com isso Então, ó Tem uma Tem uma delegacia por aqui Sai da frente Tá aqui, ó A delegacia é por aqui, ó Já vamos deixar Ai, demorou É por aqui, ó Sai da frente, rapaz Tá muito louco, mano Vai, vadia Tchau Beleza Trouxemos ela pra cadeia Vambora Vamo continuar a nossa ronda aí, né Atrás de mais problemas aí Que possa ter Para a gente resolver Mano, com esse carro, né, mulher Caralho Se a polícia chega com um carro desse, mano É respect na hora, né Os caras não tem que fazer mais nada Vamo dar um rolê aqui Pela rodovia Olha, olha Olha o tanto de táxi Olha o tanto de táxi Que isso, velho Pra que tanto táxi Tem mais táxi Do que gente aqui Olha o motoqueirão Aqui, hein O motoqueiro Normalmente tem sujeira Normalmente tem sujeira Então vai Vamo ali, ó Deixa eu parar ele Opa Não parou, não parou, não parou É motoqueiro É motoqueiro É motoqueiro Tá com alguma coisa errada Olha, ele fugiu, velho Quando eu mandei ele parar Ô, puto Encosta Caraca, velho O cara é mó bom, piloto Tem que sentar bala nele É a vida Ou não Vamo tentar derrubar ele Vai cair, vai cair Caiu não? Olha que viado, mano Caralho O motoqueiro tem algum esquema, velho Eu tô no episódio de Sons of A Só que hoje eu sou a polícia Vem cá Eu não consegui alcançar ele Errei Opa, desceu, desceu, desceu Olha que filha da mãe, velho Tá fugindo Pega ele Pega ele Pega Não, ai filha da puta Que isso Caralho Essa cidade tá um caos, mano Cadê o cara? O motoqueiro Pega o motoqueiro Que saco, mano Eu vou ter que passar por fora Vamo lá, Hernandes Vamo dando a volta por fora aqui Caraca, que caos, velho Ô, puto Filho da puta, mano Ele atirou em mim Ah, agora você rendeu Caraca, velho Seu motoqueiro safado Tá, deixa eu chamar aqui o transporte Que filho da puta, mano Caraca Olha que velhinho safado É velhinho, mano Velhinho Mandou bala em mim, viado Caraca, velho Ainda bem que eu tô de colete, mano Se liga, ó Foi no meu colete Ali o tiro Nossa, leve esse cara preso Vai, por favor Filho da puta Tá louco, mano É o que eu tenho que passar por aqui Sério E sem contar que eu matei outro cara ali, mano Que tava completamente aleatório Eu não sei porque que esse cara veio Atirou em mim, mano Cê tá louco Ó, até saiu aqui tudo Já limpar a cena do crime Já Cara, o maluco saiu Começou a mandar bala em mim Que loucura, velho Que loucura Bom Vambora, então O cara largou uma glock ali Eu não quero Eu gosto de ser minha pistolona aqui Cabulosa Vem, vamos aí, parceiro Meu parceiro chama Eli agora Já que eu persigo motoqueiros Que nem Sons of Honor Que é Eli Que assistiu Sons of Honor Que assistiu Sons of Honor Que vai entender, né Minha piadinha Então, beleza, pessoal Vamos continuar me dando a ronda aí Porque, mano A cidade fica, mano A cidade fica maluca na manhã, velho Meu Deus do céu Meu carro tá quase indo pro brejo já Deixa eu desligar a sirene chata do caralho Eita porra Aí, eu não sei O que o meu personagem falou Ninguém sabe dirigir nessa cidade O ponto é que a gente não sabe, né Mas tudo bem Vamos lá, então Continuar a ronda Por enquanto o bagulho tá louco aqui A gente, velho A gente parou aquele motoqueiro lá Troco de nada, né Quando a gente viu Era criminoso, né, mano Tem que ficar de olho aqui Mano, geral nessa cidade aqui Eu só tenho bandido nessa porra, viu, velho Bom, a gente vai andar um pouquinho Pela outra estrada aqui Vamos ver se a gente consegue Eita porra E esse trânsito aqui Cabuloso Caraca Que caos, velho A cidade de hoje tá mó caos, hein, mano Meu Deus Parecendo São Paulo, essa porra Vai daí Cara, é uma bosta, né, velho Quando você tá no trânsito Você quer chegar no lugar de 10 minutos Ou o trânsito tá que nem aqui Beleza Vamos partindo pela outra estrada Opa Tem um mugging Em Hove Beach, né Mugging, se não me engano É roubo, né É um assalto Ih, eu vou ter que fazer a volta aqui Nossa, se liga o tráfico, moleque Você tá louco, mano Olha isso É muito carro, mano Pera aí, pessoal Precisa atender um chamado Vamos ligar a sirene aqui Pessoal sair do caminho Ah, seus puto Puta que pariu Cagou meu carro, viado Cagou meu carro Sai Eu preciso de uma viatura Não Vai, vai, vai Vamos que a gente tem uma sirene Vai, vai, vai Parou, parou, parou Sai do carro, sai do carro Vai, vai, vai Não assalto não, campeão Eu sou oficial da lei Só sai logo e não discute Só sai logo e não discute Caraca, porque é o Alan Stalker, moleque Vamos lá, vai simbora Roubando o carro do civil aqui Largamos o nosso carro irado ali Só pra fazer a cobertura desse crime, né, velho Que bagulho é louco Ai Consegui, bora Aqui, ó Por aqui Boa, Alec Tamo chegando Tamo chegando, velho Opa, aqui, ó É por aqui o crime Ai Caraca, vai Desce, desce Esse carro não é nosso mesmo? Foda-se Vem, 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 vem Vem que o bagulho tá louco por aqui Cadê? Ali, ó O cara, ali, ó O cara ali, ó Ó o cara ali, ó Parou, 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 parou Aí, acertei Bora Nossa, moleque O cara já desmontou Eu sou muito policial Sério, velho Para com isso Parou, parou, parou Já era, viado Tá preso Tá preso Sai, você tá atirando aqui? Rapaz Chamou aqui a polícia Esse cara foi acusado de roubo Oi, já apareceu uma viatura Dali de cima, velho Mas em viatura Eu preciso de uma viatura também Mas nem se foda-se Eles levam o cara andando, vai Eu quero a viatura de vocês Tchau Vem, vamos, mano Eles se viram? Vamos ver, ó Põe o cara aqui, ó Vamos ver Não põe Então foda-se Quer saber, mano? Ah, ele tá vindo, ele tá vindo? Não, ele tá indo embora A Arizona vai andando Tá, é nóis Arrumei uma viatura substituta aqui Temporariamente Para a gente fazer Para a gente continuar a ronda aqui E pegar o último crime Antes de acabar o nosso expediente de trabalho Né, jovens? É muito importante A gente ter certeza aí De que toda a região está segura Opa Dá a volta por aqui Beleza Uou, aí, ó Concluído Ah, garoto Demorou Vamos continuar, então Dando um rolezinho Por aqui Procurando rolezinho Rolezinho não, né Continuar dando Fazendo a nossa ronda aqui, senhores E garantindo a segurança da cidade Velho, cada dia é Um bagulho mais louco Para acontecer isso aqui, né, velho Caraca Mas desde que eu aumentei a cor do jogo O jogo ficou tão mais bonito Dá tão tesãozinho jogar É, por enquanto tá tranquilão A gente voltou com a viatura básica aqui Mas ela acho que é suficiente Para fazer a cobertura aqui, né A nossa F-150 que é louca lá Quebrou, moleque O bagulho ficou, mano Dois palitos O bagulho já quebrou já Preciso de uma viatura nova Vou ligar para a prefeitura lá Falar, ó Preciso de viatura, rapá Preciso de me dar esses carros Esses carros bichados aí A gente está chegando no bairro das putas aqui, né O bairro das putas é ali embaixo Caralho 40 táxis Saiam táxis Olha Tudo táxi Olha, só táxi, mano Caraca, velho Deixa eu Uou Vira aqui por baixo Vamos lá no bairro das putas E vamos ver Vamos ficar de olho Vamos só na butuca, só Só na butuca, só na butuca Fica só de olho aqui Porque, mano Alguém vai fazer cagada aqui, né E a gente vai estar de perto para ver É de dia, né, velho Então se alguém estiver procurando puta Essa hora não é um bom horário Tô ouvindo sirenes, hein Por enquanto tá tranquilo, ó Nenhuma puta Ninguém causando Beleza Nosso parceiro dormiu ali, né Dormiu Ele tá cansado já Ele tá querendo encerrar o expediente Eu tô querendo fazer Pegar o último crime aqui Mas por enquanto Tá tranquilão, né, velho Uia Olha a fila de táxi, mano O que é essa galera aqui Nesses carros A galera nos carros Tá parecendo ser tranquila É Por enquanto tá tranquilão, né, molecada Eu acho que a gente terminou Nossa ronda, rapá O dia está tranquilo Eita, e essa moto aí Tá, de boa É, eu acho que terminamos A nossa ronda, galera Porque é o seguinte A cidade aparentemente Está tranquila A gente já encerrou Com os crimes do momento aí, né Os crimes que Realmente estavam incomodando Vamos ver o seguinte Vamos sair do carro Eu não quero mais Fazer a ronda de carro, não Quero finalizar Fazendo a ronda de moto Vem, cola aí, a moto azul, né Que é mais cara de moto de policial Aí, ó Aí fica irado, né, velho Fazer a ronda assim Ih, carai Ih, carai Carai, velho Fazer a ronda de garupa É bem bicho, hein, velho Caraca Eu não tinha pensado Que eu tenha um garupa agora Caralho É com essa cena mais viada De todos os tempos Da série de um patinho policial Que a gente vai terminando mais esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Eu queria agradecer o apoio De todos vocês Com essa nossa Excelente série De GTA Policial Patife Aqui eu não consigo receber chamada Se para Não adianta Eu preciso trocar realmente Bom, pessoal É assim que a gente vai terminando esse episódio Espero que tenham gostado Muito obrigado por terem assistido até aqui Não esqueçam a avaliação Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Obrigado.